No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Vânia Barbosa e Adriana Souza. Olá, hoje é sexta-feira, sete de dezembro de dois mil e dezoito. Hoje é dia internacional da aviação civil. E o dia nacional do assistente social. E estes são os destaques desta sexta-feira. Manchete. Projeto regulamenta emissão e distribuição de gratuidades para estudantes no transporte público do Rio. Motoristas do Rio de Janeiro vão ter 3% de desconto para pagamento de cota única do IPVA 2019. Justiça Federal de São Paulo suspende o acordo entre Boeing e Embraer. Prazo para inscrição no programa Mais Médicos termina nesta sexta-feira. Principais pontos turísticos de Paris vão fechar amanhã devido a manifestações. Número de migrantes que chegam à Itália pelo mar cai 96% em dois anos. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. O INSS divulgou o calendário de pagamento de 2019 dos mais de 34 milhões de aposentados e pensionistas. A data de depósito dos proventos depende do número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço. O Instituto informou ainda que recebem primeiro os beneficiários que ganham até o piso previdenciário, que corresponde a um salário mínimo. O crédito começa nos cinco últimos dias úteis do mês. Os depósitos referentes a janeiro, por exemplo, vão ser feitos entre os dias 25 de janeiro e 7 de fevereiro. Já os segurados com renda mensal acima do piso nacional vão ter o pagamento creditado sempre a partir do primeiro dia útil do mês seguinte. Foi aprovado em segunda discussão um projeto de lei que determina a obrigatoriedade para empresas que prestam serviços à Prefeitura do Rio usarem dispositivos sonoros para alertar quando a caçamba hidráulica estiver acionada. O objetivo é evitar acidentes com os equipamentos de carga, como os que ocorreram na Avenida Brasil este ano e na Linha Amarela, em 2014. Nas duas vezes, o motorista não percebeu que a caçamba estava levantada e se chocou contra a passarela. O vereador Italo Siba do Avante é autor do projeto de lei. Ele explica que acidentes como estes são comuns e podem parar a cidade, já que ocorrem em vias de grande circulação de veículos. Foi aprovado em segunda discussão, na LERJ, o projeto de lei que estabelece normas para emissão e distribuição dos cartões eletrônicos que garantem gratuidade no transporte público. O texto ainda vai retornar ao plenário para ser votado mais uma vez em redação final. Entre as normas propostas, está a que define que os cartões para alunos do ensino fundamental vão precisar ser substituídos a cada três anos, sem cursos para o beneficiário. O deputado Elianmar Coelho, do PSOL, é co-autor da lei. E ele explica que o projeto vem para corrigir distorções que penalizam o usuário. Com isso, pretende colocar a política de transporte público nos eixos. O governo do estado do Rio de Janeiro divulgou nesta quinta-feira o decreto que estabelece o desconto de 3% para o pagamento à vista do IPVA 2019. A Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento já havia anunciado as datas de pagamento do imposto na última sexta-feira. O desconto oferecido para o ano que vem é o mesmo aplicado em 2018. Os motoristas vão poder pagar o IPVA 2019 em cota única ou em três parcelas mensais e iguais. A pasta informa que as tabelas com os valores dos veículos serão publicadas em breve. A guia para o pagamento do IPVA pode ser retirada pelo contribuinte pela internet no portal da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento ou do Banco Bradesco. No Rio de Janeiro, 11 horas, 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho, bom dia. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? A Orla da Zona Sul será palco de muita música e arte no próximo domingo. O festival Rio na Rua leva seis palcos entre as praias do Leblon e do Arpoador. As apresentações gratuitas reúnem 24 bandas e mais 24 grafiteiros, que durante todo o ano representaram em arte de rua o que significava para eles o espírito do verão carioca. As obras vão estar reunidas em uma exposição na Orla. Responsável por dar pontapé inicial na edição deste ano, o cantor Nando Reis vai se apresentar às sete da noite no palco do Arpoador. O Centro Cultural Banco do Brasil está com a exposição Jean Basquiat em cartaz. Inédita no país, a mostra é uma retrospectiva das obras do artista. Jean desenvolveu um estilo novo e expressivo e tornou-se um dos destaques da redomada da pintura figurativa na década de 80. A obra personifica o caráter de Nova Iorque dos anos 70 e 80, quando a mistura de empolgação e decadência criou um paraíso de criatividade. O Centro Cultural Banco do Brasil funciona de quarta à segunda-feira, das nove da manhã às nove da noite, e a exposição tem entrada gratuita. O endereço é Rua 1º de Março, número 66, no centro do Rio. O prefeito Marcelo Crivella assinou nesta quinta-feira o contrato que garante a realização da edição 2021 do Rock in Rio. A assinatura aconteceu bem antes da oitava edição do evento, que acontece no ano que vem. A edição de 2019 vai acontecer nos dias 27, 28 e 29 de setembro, e nos dias 3, 4, 5 e 6 de outubro, na cidade do Rock, no Parque Olímpico. A venda dos ingressos pode começar em abril. Na semana em que é celebrado o Dia Internacional de Pessoas com Deficiência, a Subsecretaria de Esporte e Lazer comunicou a reabertura de um dos principais equipamentos esportivos voltados para pessoas com deficiências. Dentre as atividades que são oferecidas estão a capoeira adaptada, dança adaptada, atividade psicomotora, basquete adaptados e outras. Os interessados devem se dirigir à unidade terça, às sexta, de 8 da manhã, às 4 da tarde, para preencher a ficha de inscrição. O Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência vai ser inaugurado hoje, ao meio-dia. Ele fica na Avenida Presidente Vargas, número 1997, no centro da cidade. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, então, Jade. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu nublado. A umidade relativa no ar é de 89%. Para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado. Agora, na ilha do Governador, 26 graus. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, suspendeu a cobrança de multas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres a transportadoras por descumprimento das regras de tabelamento do frete rodoviário em todo o país. A decisão vale até que as ações contra a constitucionalidade da tabela sejam julgadas pelo plenário da corte. O pedido liminar de suspensão foi feito pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. No entendimento do ministro, a aplicação de multas está afetando indevidamente a economia do país. Já do outro lado, os caminhoneiros alegam que há uma distorção no mercado e que sem a tabela não tem condições de cobrir os custos do serviço que prestam e ainda extrair renda suficiente para o próprio sustento. Apesar de o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão ter anunciado em agosto que a proposta de orçamento não prevê concursos para 2019, o Projeto de Lei Orçamentária Anual do ano que vem projeta a criação de 2.095 cargos. Em 2018, não houve previsão de criação de novas vagas. Além disso, o governo pode contratar até 40.632 servidores por concurso público em 2019 para ocupar cargos que já existem e estão vagos ou para substituir terceirizados. O número é o dobro do que 2018. O Ministério explicou que a proposta incluiu uma reserva orçamentária para concursos no ano que vem, mas não há previsão de autorizações para a realização das eleições. O juiz Vitório Diusio Neto, da 20ª Vara Civil Federal de São Paulo, concedeu uma decisão provisória que suspende o acordo entre as empresas Boeing e Embraer. Em julho, as duas empresas assinaram um acordo de intenções para formar uma nova empresa na área de aviação comercial, avaliada em US$ 4,7 milhões. Segundo o magistrado, a medida também foi necessária em razão da proximidade do recesso do Poder Judiciário e da posse do presidente eleito Jair Bolsonaro, marcada para o próximo dia 1º. A Embraer anunciou que vai tentar reverter essa decisão da Justiça Federal. Em comunicado, a fabricante brasileira de aviões disse que vai tomar todas as medidas judiciais cabíveis. Termina nesta sexta-feira o prazo para inscrições no programa Mais Médicos. Os profissionais têm até 11h59 da noite para escolherem uma das 115 vagas restantes. De acordo com o Ministério da Saúde, 2.315 médicos já começaram a trabalhar. O número representa 27,5% dos que já escolheram as cidades para onde vão ir. Ao todo, o edital ofereceu 8.517 vagas em todo o país. Dos 8.402 médicos que já foram alocados, existem 1.634 que entregaram os documentos necessários, mas ainda não iniciaram as atividades. Apesar de afirmar que espera que as vagas sejam preenchidas, o ministro Gilberto Occhi disse que um novo edital do Mais Médicos será publicado na segunda-feira, abrindo vagas para médicos brasileiros formados no exterior e para estrangeiros formados no exterior. No Rio de Janeiro, 11 horas 37 minutos. Ciência e Tecnologia Olá, Lohane Alvim, bom dia. Quais são as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje? Um exame de sangue para detectar células tumoriais poderia ajudar a escolher o tratamento mais adequado em alguns tipos de câncer de mama e, assim, melhorar a sobrevida dos pacientes, de acordo com um ensaio clínico apresentado nesta quinta-feira em um congresso nos Estados Unidos. No ensaio clínico, que inclui 778 pacientes de cerca de 15 hospitais franceses, metade teve seu tratamento escolhido com base na avaliação do médico e a outra metade com base em suas células tumoriais circulantes. Para 300 delas, o tratamento indicado pela análise das células tumoriais circulantes não correspondeu àquele que o médico teria escolhido. E como já é tradição, quando o ano chega perto do fim, começam os balanços. Se você é usuário do Spotify, poderá relembrar os seus hábitos de consumo de música pelo app. Entrando no site spotifyrapped.com.pt, você só precisa se conectar com a sua conta para exibir os artistas e músicas que você mais ouviu. A página também revela alguns detalhes sobre o seu gosto musical, como se gosta de artistas mais desconhecidos ou se, por outro lado, não resiste a um bom hit. E o youtuber divulgou os 10 vídeos mais populares da sua plataforma em 2018, uma lista que é encabeçada por Kylie Jenner, que em conjunto com o marido Travis Scott, mostrou ao mundo a filha Storm. O youtuber também teve como critério não apenas o número de visualizações, mas sim uma combinação das visualizações com curtidas, comentários e compartilhamentos. No segundo lugar, surge um vídeo do canal do The Perfect e, em terceiro, um vídeo que mostra dois youtubers se separando. E ainda falando de levantamentos, foram divulgados os assuntos mais discutidos no Twitter em 2018. No Brasil, o atacante da seleção brasileira e do PSG, Neymar, foi o mais mencionado devido a um tweet de desabafo na Copa do Mundo da Rússia. A boyband sul-coreana BTS teve o tweet mais curtido do ano, com 1 milhão e 700 mil likes. Em junho, em julho, na verdade, um dos integrantes da banda divulgou um vídeo em que dançava a música In My Feelings, do cantor norte-americano Drake, enquanto era filmado de um carro em movimento. E, na Itália, o ministro do Interior e vice-premier, Matias Salvini, foi o segundo mais comentado, atrás apenas da conta do YouTube na rede social. E essas foram as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Lohane. Até amanhã, Lohane. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. As cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. O dólar, no câmbio comercial, está cotado a R$ 3,9041 para compra e a R$ 3,9047 para venda. O euro, no câmbio comercial, está cotado a R$ 4,4430 para compra e a R$ 4,4458 para venda. O valor do salário mínimo é de R$ 954. A inflação de novembro, medida pelo IGPM e Índice Geral de Preços do Mercado, foi de menos 0,49%. A Bovespa opera em alta de 0,02%. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta quinta-feira que fechou acordos com a Rússia para investimento de mais de 6 bilhões de dólares. Segundo o próprio Maduro, os investimentos serão destinados a projetos nos setores de petróleo e ouro. Além disso, Maduro assinou um contrato para garantir o fornecimento de 600 mil toneladas de trigo para fazer pão. Maduro anunciou os acordos um dia depois de se encontrar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em Moscou. Na reunião, o líder russo disse repudiar tentativas de mudar o regime venezuelano à força. E o país sul-americano vive uma crise humanitária, decorrente da violência à crise política e do colapso econômico. A fronteira entre Guajará-Mirim, na Bolívia, e Guajará-Mirim, no estado brasileiro de Roraima, foi fechada por bolivianos que protestam contra a nova candidatura à presidência de Evo Morales, que está no poder desde 2006. Com o protesto, turistas brasileiros não conseguem mais atravessar o rio Mamoré para fazer compras nesta quinta-feira, pois os barcos não puderam navegar. O Comitê Cívico da Bolívia declarou o fechamento de estradas, ruas, avenidas e até a fronteira com o Brasil. O movimento é a nível nacional e deve durar cerca de 24 horas. A população boliviana acusa o Tribunal Constitucional Plurinacional da Bolívia de favorecer ilegalmente autoridades políticas nacionais. Diversos museus, a Ópera de Paris e muitas lojas que ficam nos arredores da Avenida Champs-Elysées vão fechar no sábado, como medida de segurança devido à nova manifestação marcada pelo movimento dos coletes amarelos, que protestam contra o governo da França há três semanas. De acordo com a operadora da Torre Eiffel, o principal ponto turístico francês também será fechado. O Grand Palais e o Petit Palais, nos limites da Champs-Elysées, vão ser duas das instituições culturais que vão permanecer fechadas. O mesmo vai acontecer com o Museu do Homem, o Palácio de Chailot e a Cidade da Arquitetura e do Patrimônio, todos próximos à Torre Eiffel. Desde o mês de janeiro de 2018, apenas 23 mil migrantes chegaram à Itália pelo mar. Este número é 96% menor do que há dois anos. Eles vinham, sobretudo, da Tunísia, da Eritreia, do Sudão e do Paquistão, passando pelos portos da Líbia e da Turquia. O Ministério do Interior italiano, liderado por Matteo Salvini, se orgulhou de anunciar a queda no número de pessoas que chegaram ao país, ressaltando, inclusive, que houve semanas sem nenhuma incidência. No mês de agosto, Salvini bloqueou durante dez dias migrantes resgatados pelo barco de Ciotti. Com relação ao número de refugiados que chegam pelo mar, a Itália agora se encontra atrás da Espanha e da Grécia. No Rio de Janeiro, 11 horas 44 minutos. Bandeira tarifária da conta de luz deve ficar verde por muito tempo. E a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. Nesta quinta-feira, o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema, Luiz Eduardo Barata, afirmou que a bandeira tarifária verde deve permanecer por muito tempo. O motivo seria o volume das chuvas que tem sido satisfatório e que tem abastecido as principais bacias do país. O sistema de bandeiras funciona da seguinte forma. Existem as bandeiras nas cores verde, amarela e vermelha, patamar 1 e 2. No patamar 1, o adicional nas contas de luz é de R$ 3,00 a cada 100 kWh. Já no 2, o valor extra sobe para R$ 5,00. Recentemente, a Agência Nacional de Energia Elétrica informou que a bandeira tarifária que vai valer em dezembro será a verde em que não há custo adicional nas contas de luz. Ao longo de 2018, a bandeira tarifária ficou verde somente nos quatro primeiros meses do ano. Em maio, a bandeira ficou amarela e de junho a outubro, a bandeira ficou vermelha nos dois patamares. Em novembro, a bandeira ficou amarela e em dezembro vai ficar verde. Reportagem Cíntia Moreira. Alimentos da cesta básica estão mais caros em 16 capitais. Mais informações com a repórter Cíntia Moreira. O valor dos alimentos da cesta básica aumentou em 16 das 18 capitais brasileiras pesquisadas pelo DIES, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. A cesta mais cara foi registrada em São Paulo. Logo em seguida, vem a de Porto Alegre, Rio de Janeiro e Florianópolis. Segundo a Supervisora de Preços do DIES, Patrícia Lino Costa, existe uma pequena diferença nos itens que são pesquisados, que faz com que as cestas das capitais do centro-oeste, sudeste e sul do país sejam mais caras do que as cestas do norte e do nordeste. No centro-oeste, sudeste e no sul, a quantidade de carne é maior do que a quantidade de carne no norte e nordeste. Essa é uma composição que vem com base no decreto, onde a gente usa como base para calcular a cesta. E também no norte e nordeste, nós não pesquisamos a batata. Também no nordeste, nós pesquisamos farinha de mandioca e na região centro-sul, a gente pesquisa a farinha de trigo. Os alimentos que apresentaram alta na maior parte das capitais pesquisadas de outubro a novembro deste ano foram o tomate, a batata, o óleo de soja, o pão francês e a carne bovina de primeira. Já o leite integral teve queda de preços em 16 capitais. O DIES calculou o salário mínimo ideal em novembro, baseado na cesta mais cara que foi a de São Paulo. O valor mínimo mensal necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria ser de R$ 3.959,98. Esse valor é equivalente a mais de quatro salários mínimos de R$ 954,00. Reportagem Cíntia Moreira. Níveis de pobreza crescem e atingem quase 55 milhões de brasileiros. E a repórter Thayna Ferreira tem mais detalhes. O número de pessoas pobres no Brasil cresceu entre 2016 e 2017 e chegou a 54,8 milhões no último ano. Em 2015, a situação atingia 52,8 milhões de brasileiros. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e fazem parte da síntese dos indicadores sociais de 2018. De acordo com definição do Banco Mundial, no período, essas pessoas possuíam rendimento de até R$ 406,00 por mês. Mais de 25 milhões viviam na região nordeste. O estudo mostra ainda que houve aumento na quantidade de pessoas que vivem na faixa da extrema pobreza. O número saltou de 13,5 milhões de pessoas em 2016 para 15,2 milhões em 2017. São brasileiros que vivem com renda inferior a R$ 140,00 por mês. Segundo o IBGE, o crescimento do percentual nessa faixa subiu em todo o país, com exceção da região norte, que ficou estável. Reportagem, Tainá Ferreira. 23% dos jovens brasileiros não estudam nem trabalham. Mais detalhes com a repórter Cíntia Moreira. 23% dos brasileiros entre 15 e 24 anos, ou seja, mais de 7 milhões e meio de jovens, não trabalham e nem estudam. A estimativa é do IPEA, que fez uma radiografia da juventude do Brasil e de mais oito países da América e do Caribe. Esse estudo foi feito a partir de dados de 15 mil jovens moradores de áreas urbanas. Além do Brasil, o Instituto entrevistou pessoas do Chile, Colômbia, El Salvador, Haiti, México, Paraguai, Peru e Uruguai. A porcentagem do Brasil é um pouco maior do que a média de todos os países pesquisados, que é de 21% dos jovens sem ocupação e estudo. O levantamento aponta que, apesar das habilidades para aprender e as interferências emocionais dessa geração, as possibilidades educacionais e as oportunidades do mercado de trabalho limitam o seu desenvolvimento e sua posição na sociedade. Em todos os países pesquisados, o IPEA considera o contingente de jovens que não trabalham nem estudam expressivo. Segundo os pesquisadores, essas taxas são maiores no México, El Salvador, Brasil e Haiti, por razões como crise econômica, falta de políticas públicas, problemas de saúde ou de ordem médica, obrigações familiares com parentes e filhos. Aqui no Brasil, há cerca de 33 milhões de jovens com idade entre 15 e 24 anos, o que corresponde a mais de 17% da população. Segundo Enid Rocha, atualmente o país vive um momento de bônus demográfico, onde a população ativa é maior que a população dependente, que são as crianças e idosos. Por isto, de acordo com a pesquisadora, neste momento, o ideal é investir em treinamento e educação destes jovens, para que eles façam uma transição bem-sucedida de seus estudos para o mercado de trabalho. A Cris Leigefone, de 18 anos, moradora do Distrito Federal, é uma dessas jovens que, no momento, está sem trabalhar e estudar. Eu terminei o ensino, mas vai fazer dois anos. Eu estava trabalhando até há um tempo, só que eu pedi demissão por desvio de função. E eu não estou estudando agora porque eu tinha passado na UNB, só que para arquivo, arquivologia. Só que eu sempre quis jornalismo. Daí eu preferi abrir mão da faculdade pública e ir atrás da faculdade particular, para, no caso, ir atrás do que eu quero. E, em relação ao emprego, eu estou buscando. Só que realmente não está fácil. Ainda segundo a pesquisa do IPEA, 41% se dedicam exclusivamente ao estudo ou uma captação, 21% só trabalham e 17% trabalham e estudam ao mesmo tempo. Além disso, entre aqueles que não trabalham e não estudam, o número de mulheres chega a ser o dobro de homens. Reportagem Cíntia Moreira Rio Esportivo Os meninos já estão por aqui, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Bom dia, meninos. E o mercado da bola segue movimentado no Rio de Janeiro. É isso. Bom dia, meninas, Adriana. Bom dia. Bom dia, Mirosmar. Bom dia, belos meninos. Olá, meus ouvintes e companheiros aqui da mesa. Vamos falar desse mercado da bola, né? Porque como acabou o Brasileirão, que vai ter muitas especulações, né? Da onde vai o jogador. Vai começar, vai começar. Vai ficar aquelas notícias. O lado ruim de tudo isso é aquele momento de dezembro a janeiro em que os empresários começam a pegar para os profissionais e pensam, olha só, fala assim para o repórter que o jogador X está sendo chamado para o time Y. É. É sempre assim. Mas sempre tem que ter apuração, porque não tem quem acredita na apurada. Então, essas informações que nós vamos passar a partir de agora até meados de janeiro, até digamos fevereiro, podemos dizer assim, são o nível da negociação. Não quer dizer que seja oficial por parte do jogador ou por parte da equipe. Por exemplo, há informações divulgadas ontem de que o técnico Abel Braga está encaminhado pelo Flamengo. A única coisa que impede dele assinar de vez é a definição do processo eleitoral que acontece amanhã. Ele desistiu da proposta do Santos e deve permanecer no Rio de Janeiro, onde tem residência, e deve comandar um time que está disputando a Libertadores. Se isso se confirmar, é um belo caminho que ele faz, né, Miro? Mas tem um consenso entre a oposição e situação do Flamengo para ser o Abel Braga o treinador, porque tem que depender das eleições. Bem lembrado. A oposição, que é o Abel Braga, eles trabalham com esse nome como o número um da lista. Já a oposição, que aliás é liderada pelo Rodolfo Landin, que está entre os favoritos para ganhar a presidência. Já a situação, que é liderada pelo Ricardo Lomba, defende sim a contratação do Abel Braga, porém não descartam a possibilidade, descarta a possibilidade do Dorival Júnior permanecer no time do Flamengo, já que ele fez uma boa campanha nessa reta final. É, ele fez uma boa campanha, mas virou a terceira opção do Flamengo, né? Isso é o curioso, né, dessa história toda. Imagina como deve estar o profissional, porque você consegue botar um time com o vice-campeonato, dar uma boa condição financeira para o time já por este efeito. E você vê a movimentação não só na imprensa, mas isso explicitamente também por alguns dos presidentes, os candidatos, né, a presidente do Flamengo, e ele fica desmotivado para continuar. E tanto que se ele for efetivado, nossa, se perder alguns jogos no Carioca, ou chegar numa semifinal, perder a semifinal, já cai. Ó, por exemplo, e existe essa possibilidade, porque a Taça Guanabara, que é um torneio curdo, termina no meados de fevereiro. A primeira partida da fase de grupos da Libertadores vai começar no dia 6 de março, mas exatamente numa quarta-feira de cinzas, para situar o ouvinte. Época de carnaval. Exato. Então, vamos ver se os técnicos conseguem sobreviver até lá, né, do jeito que a nossa cira... Só cinzas. Nossa cira no futebol, que não resta só cinzas, como a Luana acabou de citar. Vamos falar do Botafogo, onde a gente estava conversando sobre a situação do Matheus Fernandes, que pode, Camão Palmeiras, mas informações não contam que já está tudo certo. Ele viaja, segundo essas mesmas informações, ele viaja semana que vem para São Paulo, onde vai fazer exames médicos. E se tudo der certo, ele assina o contrato de 5 anos. O Botafogo ficaria com 25% dos direitos econômicos do atleta e ainda receberia 15 milhões de reais. Ainda o Botafogo tenta incluir o Eric nessa jogada para permanecer o contrato de empréstimo até o final dessa temporada. Aí está o erro da diretoria do Botafogo. Já que queria permanecer com o Eric, deveria ter dialogado com isso já na hora da proposta do Palmeiras para a compra do Matheus Fernandes, não já entregar de bandeja. Mas em compensação, o valor financeiro que ele recebeu seria bem menor. Então acho que o Botafogo, vendo por esse lado, até que sai, entre aspas, uma vantagem. Vamos falar do Vasco da Gama? O Vasco da Gama que corre o risco de perder o Leandro Castan para o Corinthians. Informações vindas de São Paulo dão conta do que o presidente coletiano, André Sanches, já começou a ver a situação dele no Vasco da Gama. Castan que foi jogador do Corinthians e ganhou o Brasileiro pelo Corinthians em 2011. E a Libertadores e o Mundial também em 2012. Sim, só isso? Ah, não, a Libertadores não. O Mundial não. A Libertadores porque depois ele saiu. Sim, correto. Então foi a Libertadores e o Brasileirão com o Tite em 2011. Verdade. E o Vasco da Gama, ele tem um contrato com a Colina até o final do ano que vem. E vamos ver como o Vasco vai se adiantar em relação a isso, porque perderia um grande nome do sistema defensivo. Bom, aí vou esperar para ver como vai ser a postura da diretoria do Vasco. Se vai fazer gol na virada de 2017 para 2018, que estava tranquilamente vendendo jogadores e não estava, nem como fala, negociando. Qualquer preço que chegava estava vendendo. Então vamos ver se a postura vai ser essa ou vai fazer um jogo mais complicado, né? É, endurecer a negociação, bem lembrado. Falando em situações mais tranquilas, a Clube Fluminense está buscando jogadores competitivos e com baixo valor financeiro. E um dos primeiros nomes que a diretoria trabalha é o do goleiro Simão. Ele que foi o goleiro campeão da Série C com o Operário de Ponta Grossa. Ele quer vir lá no Paraná. E ele pode pintar nas laranjeiras já nessa temporada. Ele teve um dos destaques. Foi na final contra a equipe do Cuiabá, no qual ele fez uma sequência de cinco defesas difíceis e isso acabou acreditando. Sendo que o Fluminense já tem uma concorrência do Havaí por a negociação. Não deixa de ser... É o nome que a gente não conhece aqui no Rio de Janeiro, mas vale o teste. O Fluminense está apostando muito nesses jogadores que brilharam em times menores ou na categoria de base por outros clubes, como Copinha, Copa São Paulo. E o que eu acho que o Fluminense também tem que tomar cuidado é com a imagem do clube. Porque com essas confusões que teve na reta final do Brasileiro e ano passado também, que toda hora ficava saindo notícias que o time estava devendo, essas coisas, né? A diretoria para o clube. É um... No meio dos jogadores é aquele clube que ninguém está querendo ir. Tipo, fala Fluminense, hum, já dá aquela arroiada, assim. Então, começa a olhar pelo primeiro a imagem do clube. Verdade. Então, por hoje é, Samiro. Correto. Com essas informações, encerramos a nossa participação por aqui. Amanhã nós voltamos com outros destaques esportivos. Até lá. Amanhã junto com o Matheus, né? É isso aí. Então, até amanhã, meninos. Até. Até amanhã. No Rio de Janeiro, 11 horas, 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Projeto regulamenta a emissão e distribuição de gratuidades para estudantes no transporte público do Rio. Motoristas do Rio de Janeiro vão ter 3% de desconto para pagamento de cota única do IPVA 2019. Justiça Federal de São Paulo suspende o acordo entre Boeing e Embraer. Prazo para inscrição no programa Mais Médicos termina nesta sexta-feira. Principais pontos turísticos de Paris vão fechar amanhã devido a manifestações. Número de imigrantes que chegam à Itália pelo mar cai 96% em dois anos. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação Adriana Souza, Ivânia Barbosa, reportagens Cíntia Moreira, Tainá Ferreira e Mirosmar Salles, redação Adriano Dias e Jade Marinho, na técnica Clever Ferreira, coordenação de jornalismo Lohane Alvim. Você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Clube da Fraternidade. Grande Jornal Rio Notícias. Clube da Fraternidade. 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 Clube da Fraternidade.